Oi meus amores, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre cortes que dão muito certo pra cabelo ondulado. Vocês vão ver que tem muita coisa bacana aí pra falar sobre corte e que vocês têm muitas possibilidades de fazer um cabelo de vocês. Lembrando que a gente já tem outros vídeos falando sobre corte em cabelo ondulado aqui no canal. Então pra assistir é só clicar aqui em cima. Eu quero responder uma pergunta pra vocês, gente, que eu recebo muito, que é Dá pra melhorar o corte do meu cabelo mesmo eu querendo manter o comprimento? E a resposta, gente, é que sim, dá pra você melhorar o seu corte. É o seguinte, gente, quando a gente faz um corte de cabelo tem todas umas etapas pra gente fazer e a gente sempre começa cortando o cabelo pela base. A base, gente, é o que define o tamanho do seu cabelo. Então, ó, eu vou prender aqui só pra vocês conseguirem visualizar o que eu tô falando. Prendi mais ou menos aqui, mas vai dar pra vocês verem que a base do meu cabelo é essa daqui. Como é que você vê a base? A base, ela vem normalmente aqui da altura da orelha, você faz uma linha reta aqui e essa é a base do cabelo. É aqui que eu e outros profissionais, quando a gente vai começar a fazer um corte de cabelo, a gente começa por aqui. Então a base é o que vai definir o comprimento do seu cabelo. Então aqui, ó, por exemplo, a minha base está aqui. Então vamos supor que eu fui no cabeleireiro, eu pedi pra ele cortar, eu quero esse cabelo na altura aqui do peito. É aqui que o cabeleireiro vai colocar esse cabelo nessa altura. Vamos supor que você chegou com o cabelo mais comprido do que isso. E você fala assim, eu não quero deixar o meu cabelo mais curto, eu quero que o meu cabelo continue neste exato comprimento. O cabeleireiro, ele vai fazer o quê? Ele vai separar a base e aí ele não vai mexer, ele vai deixar aquela base no mesmo comprimento. Ai Mari, mas se ele não vai mexer na base, o que que ele vai fazer? Ele vai mexer no resto de toda essa parte do cabelo fazendo camadas. Então, ó, reparem que dá pra vocês verem o desenho aqui do meu corte, ó. Camada, 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 camada. Ele vai descendo aqui, ó, todo em camadas até chegar aqui embaixo que é onde está o comprimento do meu cabelo. Então aqui em cima dá pra brincar. As minhas camadas, elas são camadas mais baixas, mas dependendo de como o cliente quer o corte, se ele quer mais movimento ou se ele quer um corte mais estilo mala, de suague, dá pra subir essas camadas. Então, no meu caso, as camadas estão baixas, mas dependendo do resultado que quiser, dá pra ir subindo as camadas, fazer essas camadas mais aqui, ó. Com os degraus mais altinhos, estão vendo, ó? Que aí ficaria esse resultado um pouco mais arredondado do que o resultado que meu cabelo de fato está. Mas todas essas camadas, gente, elas não vão mexer no comprimento do cabelo. O que determina o comprimento é a base. Então vou dar pra vocês o exemplo dessa cliente. Ela chegou com esse cabelo desse tamanho pra mim, o cabelo dela estava mais ou menos na altura do bumbum, e ela me falou, Mari, eu não quero mexer no comprimento, eu só quero que o meu cabelo tenha um corte. No caso dela, eu acabei mexendo na base porque ela estava com as pontas um pouco mais ressecadas, e ela me pediu pra que eu tirasse essas pontas. Então nós combinamos, eu e ela, de tirarmos três dedinhos de ponta, e foi exatamente isso que eu tirei. Então só por conta disso que a base dela foi modificada. Agora, se ela tivesse chegado pra mim e falado, Mari, eu quero deixar exatamente neste comprimento. Eu não ia mexer nada na base, não ia cortar um fiozinho de cabelo na base, e ia só subindo camadas no resto do comprimento do cabelo. E aí vocês podem perceber no resultado final do cabelo dela, que, claro, o cabelo tá um pouco mais curto, exatamente porque eu tirei esses três dedinhos de base que eu falei pra vocês, porque ela me pediu, mas o cabelo continua comprido. E se ela não me pedisse pra tirar esses três dedinhos de base, o cabelo ia ficar exatamente no mesmo comprimento, ele só teria essas camadas, porque o resto do cabelo não é o que define comprimento, gente. Ele só vai definir o resto do corte, tá? O que define comprimento é base. O resto, se vocês verem que o cabeleireiro tá lá, pegando essas mechas mais da parte de cima e tá saindo uns pedações de cabelo, não precisa ficar preocupado. Não é isso que vai determinar o comprimento do teu cabelo. Isso vai só fazer essas camadas, tá bom? Então sim, dá pra você melhorar o teu resultado no cabelo, dá pra você fazer o corte em camadas, trazer mais leveza, trazer mais definição, sem perder o seu comprimento. Lembrando que já temos vídeo aqui falando sobre a importância de ter um corte adequado pro cabelo ondulado, se você não assistiu, é só clicar aqui em cima. Vamos falar sobre o clássico corte em cascata ou corte em camadas. É o mesmo tipo de corte, tá, gente? E é o corte mais comum pra todos os tipos de cabelos com curvaturas, inclusive os ondulados. Por que ele tem esse nome de cascata ou em camadas? Porque vocês reparam que o cabelo, ele tá com vários degrauzinhos, e esses degraus, eles vão subindo continuamente, tá? Então você percebe que eles vão subindo seguindo uma lógica. Se ficar com uma camada aqui e a outra camada ficar lá em cima, aí é porque o corte não foi feito da maneira adequada, porque o ideal é que as camadas, elas vão subindo de ângulo em ângulo, degrau em degrau. E esse é o corte em camadas ou corte em cascata. É o corte que tá no meu cabelo, por exemplo. Então, ó, vocês percebem que ele tá com camadas mais baixas, porque eu quis corte com camadas mais baixas. Mas, ó, percebam que ele vai subindo aqui de degrauzinho em degrauzinho, fazendo como se fosse uma cascata de cabelo. Esse corte, gente, ele é o corte mais básico, e você pode fazer em qualquer comprimento que você quiser. Só não dá pra fazer num comprimento muito curto, como um pixie, por exemplo, ou um short bob. Aí a técnica usada vai ter que ser outra. Mas esse corte em camadas, o corte em cascata, dá pra deixar com o cabelo super comprido, cabelo na bunda mesmo, dá pra deixar com o cabelo na altura das costas, cabelo mais curto, cabelo na altura do ombro, na altura do peito, como tá o meu, cabelo mais curto aqui na altura da orelha. Então, dá pra você fazer o corte em camadas, o corte em cascata, na altura que você quiser. Então, já falamos aqui também que tem como você fazer um corte em cascata no seu cabelo, um corte em camadas, sem perder comprimento. É só você avisar pro profissional que você não quer perder comprimento. E aí, gente, o bacana do corte em cascata é que dá pra respeitar o tamanho de cabelo que você quer, né? No caso, a cliente, o cliente. E as camadas já vão dar essa leveza. Então, se você só quer dar um corte no cabelo, mas você não sabe especificamente um nome de corte, ou se você não tem uma ideia na cabeça sobre o corte específico que você quer, o corte em camadas é o mais básico, dá pra fazer na altura que você quiser, e vai ficar incrível. Porque o resultado dele, em cada tipo de cabelo, já vai acabar sendo diferente, não só pelo comprimento que cada um quiser fazer, mas também pelo tipo de curvatura. Então, sempre que uma cliente chega pra mim falando Mari, eu quero um corte pra ajudar a dar mais leveza no meu cabelo, a definir mais, melhorar a definição e tudo, e ela não sabe o corte específico que ela quer, eu sempre faço o corte em camadas, o corte em cascata, e o cabelo fica maravilhoso. Então, é o corte que eu recomendo, assim, pra todas as onduladas, com todos os tipos de cabelo, independente de ser 2A, B ou C, vai funcionar pra todas. Vamos falar sobre cortes de cabelo médio, aquelas pessoas que querem um corte de cabelo mais médio, não tão curto assim, e que querem fugir um pouco do corte em cascata que a gente já falou por aqui. Vou falar sobre duas opções que eu acho bem legais, a primeira delas é o corte long bob. Corte long bob, gente, tem muita gente que acha que não dá pra fazer em cabelo ondulado, que não vai dar certo, que vai ficar armado e tudo, mas dá muito certo, gente, fica muito legal. Tem algumas modificações que tem que ser feitas da técnica usada pro cabelo liso para o cabelo ondulado, mas fazendo a técnica certinha, fica incrível, é um corte bem moderninho. Pra quem não sabe como funciona o corte long bob, o corte long bob consiste em aqui atrás, o cabelo tá um pouco mais curto, e ele descer num ângulo reto, vindo aqui pra frente. Tô aqui com a minha boneca pra mostrar pra vocês, ela tá descabelada, mas eu acho que dá pra vocês verem o desenho. Ó, aqui atrás, o ângulo tá mais pra cima, e a gente vai descendo com esse ângulo reto aqui. Isso é o long bob, tá, gente? Ele forma esse desenho aqui. Aí, no caso da minha boneca descabelada, eu cortei o long bob com franjão, tá? Então, eu fiz aqui, ó, um franjão pro lado, mas tem long bobs e long bobs. Tem gente que quer com uma franja mais curtinha de lado, tem gente que não quer com franja, nem com franjão, não quer dividir o cabelo no meio, e fazer o long bob simétrico dos dois lados. Aí, gente, vai de personalidade pra personalidade, e vai do que que você quer fazer com o seu cabelo. Mas o básico do long bob é essa nuca mais curta, e angulando aqui, até fazer um bico. E esse bico, ele é um pouco mais discreto, tá? Ele não é um bico tão pronunciado, aquele cabelo que você olha, e já vê que tem um bico. Esse daí é outro corte, que a gente vai falar mais pra frente. É uma opção muito moderna, muito legal. É uma opção que eu recomendo muito pra quem tá com o cabelo aqui na parte de trás mais quebrado. Então, por exemplo, eu peguei uma cliente outro dia, que por algum motivo, o cabelo dela nessa parte de trás, ele não cresce como o resto do cabelo cresce, então ele sempre fica mais quebradinho. Só que ela não queria perder muito comprimento. Então, eu indiquei pra ela, pra gente fazer esse corte mais no estilo long bob, porque assim, a parte de trás, a gente consegue deixar ela mais ali na altura daquela parte que não cresce, e a parte da frente, eu consigo não tirar muito comprimento do cabelo. Então, é super válido pra quem tá nesse tipo de situação, e também pra quem tá em transição capilar. Esse foi um dos cortes que eu fiz quando eu tava na transição, e foi muito bacana, porque eu não queria ter aquela impressão de que eu fiquei com o cabelo tão curto. Então, o long bob, por ter esse bico mais prolongado aqui na parte da frente, ele te dá a impressão, quando você olha no espelho, de que o teu cabelo tá mais longo, tá mais comprido. E quando você olha de trás, tá um pouquinho mais curto, mas isso é bem bacana, porque no caso da transição, vai ajudar a tirar mais partes alisadas do cabelo, e consequentemente a tua transição vai terminar com mais rapidez. Então, long bob é uma alternativa maravilhosa, e funciona muito bem também pra todos os tipos de cabelo ondulado, inclusive cabelos que estão na transição. Agora, gente, vamos falar de uma opção que é o swag. O swag, ele tem um princípio aí do long bob, mas a diferença é que no caso do long bob, a gente tem aquele bico, e no swag, essas camadas frontais, elas estão mais desconexas. Então, você percebe como se fosse um repicado aqui na parte da frente, e outra característica do swag é a franjinha. A franjinha do swag também pode ser retinha aqui na frente, ou pode ser lateral, vai depender do seu gosto. É uma opção pra quem quer esse corte mais moderninho, um corte mais despojado. Pra quem quer fazer franjinha, sempre é bacana fazer essas camadas mais desconexas, até pra franja poder conversar com o resto do corte, ficar tudo mais simétrico, sabe? Não ficar aquele cabelo todo reto com uma franjinha aqui. E também é uma opção legal pra ousar no corte, sem tirar muito comprimento. A única diferença é que as camadas vão ser mais altas, tá? Então, não vai ser como o meu, que as camadas estão mais baixinhas aqui. A gente vai ter que subir mais camadas, até pra poder conectar melhor com a franja. Mas se você quiser fazer um corte swag em um cabelo, que tá num comprimento mais ou menos como o meu aqui, ou até um pouco mais comprido, super dá pra fazer. Então, esses dois cortes são duas opções muito legais pra quem quer fazer um corte diferente do corte em camadas tradicional e manter o cabelo num comprimento aí médio, ou médio-longo, ou de médio pra curto. Vamos falar sobre cortes curtos. Mari, quem tem cabelo ondulado pode fazer corte curto no cabelo? O quê, meu amor? Não só pode como deve. Temos muitos exemplos aí de onduladas que tem o cabelo curto e fica muito bonito, fica muito legal. Então, vou trazer aqui pra vocês opções pra quem tem cabelão ondulado e quer fazer um corte mais curtinho. Quero começar falando sobre o short bob. Já falei pra vocês sobre o long bob, que é uma opção muito legal pra quem tem cabelão ondulado. E o short bob, gente, qual é a diferença do long bob pro short bob? A diferença é como o próprio nome diz. O long bob, ele é um pouco mais alongado, inclusive aqui na parte de trás. E o short bob, esse ângulo atrás, ele é mais curto aqui atrás e, por consequência, o ângulo daqui de trás, aqui na frente, ele fica menos pronunciado. E o biquinho dele, ele fica também um pouco mais discreto do que no long bob. Mas ainda tem um bico, tá, gente? Ele só não é um bico super pronunciado. Dá pra fazer com a franjinha reta ou com franja lateral. E é uma opção muito legal pra quem tá aí nessa transição pra um cabelo mais curto, mas não quer ir direto pra um corte super curto pra aquele corte Joãozinho. Então é uma opção moderninha, uma opção legal e que dá super certo em cabelão ondulado. Vamos falar agora do chanel de bico, que aí sim, gente, quando a gente tá falando de um chanel de bico, a gente tá falando de bico. Tem que ter bico. Lembra que eu falei pra vocês que tanto o long bob quanto o short bob, o bico é um pouco mais discreto? No chanel de bico, esse bico não é discreto não, gente. O bico é bem aparente. Então você olha na parte de trás, o ângulo tá ali, bonitinho, bem curtinho. E quando você olha na parte da frente, tá aquele bicão mesmo, sabe? Tem gente que acha que esse corte só funciona pra quem tem cabelo liso, mas não é verdade. Funciona pra cabelos que tem curvatura sim e pra cabelo ondulado fica muito bonito. É um corte de personalidade, é um corte de bastante estilo. Também é uma opção pra quem quer um corte mais curto, mas ainda não tá preparado pra ver todo o seu cabelo curto. É um corte bem moderninho, então é uma opção bacana também de corte curto pra cabelo ondulado. Vamos falar agora do corte Joãozinho, que hoje em dia é chamado de pixie. Na minha época, quando eu era criança, a gente chamava esse corte de Joãozinho, mas hoje o nome é pixie. E qual é a desse corte, gente? É o corte Joãozinho clássico. Então você percebe que o corte é bem curtinho, é bem batidinho. Tem como você fazer o topo aqui um pouco mais cheio do que as laterais do cabelo, deixar as laterais do cabelo mais batidinhas. Mas é um corte que no geral ele é todo curtinho, tá? Dá pra fazer franja também se você quiser. Ele costuma ficar melhor com as franjinhas mais retinhas, mas também tem como fazer franja lateral. É um corte estiloso, é um corte prático e se você tá pensando que ah, eu não posso cortar meu cabelo curto desse jeito por ter cabelo ondulado, é aí que você se engana. Fica super bonito, dá menos trabalho pra finalizar. As ondas vão ficar menos aparentes dependendo do comprimento que você fizer seu corte? Sim, vão ficar. Mas dá pra fazer no cabelão ondulado sim e fica super bonito. E uma variação do Pixi, gente, é um corte chamado Tapered. Qual que é a diferença do Tapered? Essa parte aqui de cima, do topo da cabeça, ela fica mais comprida e aqui as laterais elas são bem batidinhas, são bem curtinhas. Podem ser raspadas ou não, tá? Vai depender do que você quer e do que o profissional for fazer. Ele pode fazer tanto com a tesoura quanto com a maquininha. E aí tem gente que faz desenho, que faz algumas estilizações nessa parte do corte. Super rola, tá, gente? É um corte de bastante personalidade, um corte que traz bastante estilo pra quem tá usando. E aí também, gente, dá pra modular aqui o topo da cabeça, se ele vai ficar mais curtinho ou um pouco mais alto. Dá pra colocar franja ou não colocar franja. E a dica pra cabelão ondulado é sempre fazer esse corte a seco. Até pra você conseguir ver todo o cabelo, ver o desenho que você tá formando, pra não ficar com buracos, tá? E essas são as minhas dicas de cortes que funcionam em cabelos ondulados. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo nos comentários qual é o corte que você tem e qual é o próximo corte que você quer fazer. Não esquece de se inscrever e de deixar a sua curtida aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!